A estrada que você vê nesse momento foi o percurso que nós estivemos fazendo nesse momento. Durante o dia nós queremos te mostrar uma casa de farinha. E essa casa de farinha já não tem mais ninguém, justamente porque eu acredito, pelo medo, pelas assombrações que ali aparecem e porque também nenhuma família iria suportar o flagelo de morar num lugar assombrado, como são as casas de farinha, né Pai Neném? Com certeza, Otimo. A casa de farinha é um cenário espiritual, porque aquela casa de farinha é onde diz, onde rezam os livros, que as almas vêm se alimentar daquele pó da farinha, do pó da tapioca, do pó da farinha. E é um cenário bem chamativo no mundo espiritual, porque a casa de farinha fica totalmente assombrada, entendeu? Só que essa família desacertou nessa localidade, porque infelizmente foi morar numa localidade que é propício para assombração. Quanto é o tempo de farinhada, chamada aqui na região as farinhadas, que eram regradas isso naturalmente, à mão, manualmente, muitas famílias se reuniam no local. Chegar lá eu vou mostrar para vocês, nós estamos vindo durante o dia, justamente para que você conheça o local onde as possíveis assombrações estão afugentando as pessoas, como já não tem mais ninguém lá. Pessoas que moraram ali por perto da região também já morreram, pessoas que faziam as farinhadas também morrem e praticamente ficam por ali. É, realmente essa família mesmo, segundo o que eu sei, que me falaram, que essa família desacertou, né? Porque teve pessoas dessas famílias que morreram dentro dessa casa de farinha e depois que morreu essa pessoa lá dentro, o cenário mudou. Já vivia mal assombrado, já eram muitas aparições, muitas coisas e é depois que essa pessoa morreu lá dentro e agora foi que a situação complicou mais ainda, entendeu? Que ficou um cenário mesmo de guerra lá dentro. Teve que abandonar, é um monte de coisa, entendeu? Lá a gente vai contar melhor quando chega lá. Isso, e é importante lembrar, você que nos acompanha, que as famílias sempre tentam resistir a ficar no lugar. Resistem, às vezes fazem até missa, às vezes também eles procuram alguns espíritas ou pessoas religiosas para poder resolver esse problema. E a gente percebe, pra neném, que nesse lugar nada adiantou, por mais que a família tivesse amor ao lugar, a própria casa de farinha, por mais paixão que tivesse ao seu cantinho ali, tiveram que abandonar. E quando a gente chegar lá, você vai ver como é que tá a situação dessa casa de farinha. É, porque é o seguinte, Otímio, é, sempre as aparições, é, são fortes e as pessoas não resistem, né, tem medo daquelas assombrações, não sabe fazer orações para se livrar, entendeu? Não sabe, é, rezar, fazer uma oração para libertar aquelas almas que vivam ali naquela localidade. E aí, aquele cenário vai, é, vai cada vez mais se complicando, vai as aparições, as assombrações, uma coisa e outra, ele vai de lá e ele vai de cá, e as pessoas não aguentam e afinda todo mundo correndo daquela localidade. Porque é triste, rapaz, você tá sossegado à noite ali, descansando e daqui a pouco vê uma coisa cair, daqui a pouco vê uma pessoa chegar e levantar de cima da cama que você tá deitado. Olha, esse rapaz mesmo que ficava aí, essa família, o resto que ficou, tava deitado de noite na cama e daqui a pouco chegava uma pessoa, pegava o cara e suspendia até lá em cima. Até lá em cima, até lá em cima, quando acabava, chegava, botava de novo em cima da cama. Pra você ver que situação, entendeu? Aí quem é que aguenta um negócio desse? Ninguém, né? É brincadeira? Aqui olhando, já vejo ao fundo, lá atrás, já está aqui na frente, eu já vejo ali atrás a casa de farinha. Interessante como essa região que nós estamos aqui, existem histórias, o pessoal que procurou você, esse pessoal, disse que é aqui na região... Aqui não, imagina já? É lá no fundo, já está mostrando, mas é do outro lado que entra. Mas essa região é uma região que é constantemente visitada por espíritos. Até dizem que não tem um certo trecho lá embaixo, já remorso lá embaixo ali, porque tem muito mato aqui. Lá embaixo, gente, dizem que se é assombrado também. É uma passagem onde os moradores dizem que à noite vê os trotes de cavalo, né, Paneirinho? É, vê os trotes de cavalo, diz que vê dois vaqueiros. Era um, né? Agora diz que já aparece mais outro, diz que é dois. Dois vaqueiros. Atravessando o lado. É, atravessando o lado, do outro assim, ó. A pessoa só vê, só os trupelos. A pessoa me desespera, não ouve nada? Nada, só vê os trupelos do cavalo, às vezes um laboio, uma coisa e outra. Algum vaqueiro morreu por ali? Com certeza, não deixa de não ter sido. Quando essas... é aquela velha história que eu digo todos os dias. Quando a pessoa acontece um fato desse naquela localidade, aquela localidade fica frequentada, fica uma localidade assombrada, né? Cheia de seus mistérios espirituais, entendeu? Entendi. Olha, gente. Essa é a casa de farinha. Tem um carro lá e tal. Mas percebam que a casa chega já aqui, a casa de farinha está abandonada. Olha, Pai, você vê que plantaram isso aqui, é mandioca, né? É, a família, a família sempre... Eu acho que ainda tem alguém aqui, ainda dá uma manutençãozinha aqui no serviço ainda. Durante o dia, né? É, não fica aqui à noite. À noite. Durante o dia, eu acho que é aqui, alguma pessoa perto aí. Então, dá pra entrar por aqui, Pai? Bom, vamos ver se a gente entra e lá eu vou te mostrar a casa de farinha que é assombrada. Vamos lá, Pai Nenê. Mas as histórias que contam, Pai Nenê, que é assombrada também pelo dia. Se pelo dia ver coisa aqui também. Pai Nenê, Pai Nenê, Pai Nenê, mostra ali, Pai Nenê tá passando. Deixa eu ajudar, Pai Nenê. Nós estamos passando. Observa aqui, ó, já. Toda essa localidade que é frequentada por espírito, quando a gente chega a próxima, a gente já começa a sentir já o clima totalmente diferente, viu? Olha, gente, que coisa. A família morava aqui, parece, hein, gente? É uma família humilde. Hoje, observem que tem um carro e essa casa de farinha está totalmente abandonada. Aqui, durante a noite, era uma grande festa, né, Pai Nenê? Ficava todo mundo, a lenha era colocada ali, ó. E o forno aqui também, ó. E o sofá também. E a Cajé, olha, gente. Geralmente, as casas de farinha da região são iguais. Mostra aí. Essas casas são marcadas por mistério. São casas que são abandonadas pelos seus donos, porque dizem que foi, Pai Nenê. Olha aí, ó. Espera aí, Jé. Coitado, viu? Mas isso aqui... Eu vi um vulto agora aqui, dia a dia. Um vulto bem... O jeito de uma nuvem aqui, ó. Tem um carro aqui. Vamos aproximar pra ver. Foi lá na frente, Pai Nenê? Foi aqui. Foi aqui. Vamos lá. E quando eu olhei, eu vi aqui, Jé. Vem aqui, ó. O vulto passa na cena. Olha, Pai Nenê, que estranho. Gente, mostra aqui, Jé. Minha gente, olha. Tudo tá abandonado. E observe, gente, que aqui é uma coisa bem antiga. É aquilo que colocava o motor. É isso aí, você vê, dá para as casas de farinha antiga mesmo, toda manual. É bem antiga. E provavelmente muita gente passava horas e noites aqui fazendo as suas farinhadas, né, Pai Nenê? Muita gente. E essas pessoas que praticamente ficavam aqui. O que foi, Pai Nenê? Alguma coisa? Rapaz, nós estamos cercados de volta aqui, ó. Já tô, já, o clima aqui já não tá mais. Aqui o silêncio é absoluto, hein, Pai Nenê. Rapaz, você viu não, Jé? Pai Nenê, veja como aqui eles moravam aqui. A prova aqui, ó. Eles moravam aqui. Aqui é um sofá destruído. Parece que foi fogo isso aqui, alguma coisa. Não sei, parece que foi fogo. O que foi isso? Eu tomei até um susto. O que foi, gente? Tomei um susto aqui agora. E esse, esse barulho típico aqui, é que, hein? Olha lá, Pai Nenê. Oi. Esse barulho aqui, é um barulho característico do que as pessoas ouvem aqui. E foi isso que afastou as pessoas dessa casa de farinha. Com o carro e tudo. O carro tá abandonado. Olha aqui, olha aqui que eles moram aqui mesmo, tá vendo? Tá comprovado aqui. Vem cá, Jé. O fogão aqui, a lenha. O carro foi abandonado, você mostrou o carro? Tá com a luz aí, Jé? Tá com a luz? Tá muito escuro, só com a lâmpada aqui. Não vai, Jé, não trouxe a lâmpada. Tem uma cama. Tem cama, mas nós vamos voltar aqui à noite. Nós vamos fazer uma vigília aqui. Pai Nenê vai vir aqui à noite. Olha, tem outro carro aqui. Tudo tá abandonado, gente. Tudo tá abandonado pelo tempo. Pai Nenê, provavelmente, as pessoas que moravam aqui nessa casa de farinha, abandonaram tudo e saíram às pressas, porque deixaram os móveis. É isso que é estranho. Pai Nenê vai vir aqui, volta aí meio que dá. Tem alguém pisando atrás da gente aqui, ó. Tem tiros pisadas, né, pai Nenê? É, fica esperto aí, porque esse mundo espiritual é assim, viu? Cheio de surpresa. Pode jogar uma coisa na gente, uma coisa e outra. A prensa. Olha, pai Nenê. Foi tudo deixado pra trás. Isso aqui é a prensa de parafuso chamada, ó. É. Roda pra lá, roda pra lá. Coloca ali, ó, e prensa a farinha. Vamos lá, Jair. Vamos dar a volta, vamos dar a volta aqui. Típica casa de farinha, ó. É, e esses barulhos que nós acabamos de ouvir, são barulhos característicos que as pessoas dizem ter ouvido aqui à noite. Pai, tu tá achando? Ó, olha. Aqui, em cima. Em cima da casa. Em cima da casa não tem nada, time. Tem não. Tem não, tio. Estranho, né? Como que, hein, é... A gente não fosse bem-vindo. Hein? Passou aqui, na porta aí, na hora que eu já... Aqui, vem, vem. Dá pra entrar aqui? Vem pra entrar por aqui, vamos. Passa. Vamos. Passei? Passei? Passei passando, filho? Passei. Nós estamos na casa de farinha. Rapaz, essa aqui é malação. Eu não tenho misericórdia. Pai, o que a gente poderia fazer aqui, uma vez que a gente sabe que tem presenças aqui? Porque durante o dia, quando a gente chegou aqui, a gente já... Pai Neném viu vultos e ouvimos barulhos também. Tem o quarto ali, mas nós estamos sem a luz. Por isso que nós não entramos. Agora, o principal que me chamou atenção aqui, Gerra e Pai Neném, que está aqui, é o abandono que tem carro, móveis, sofá, cama. Está tudo aqui. Como se as pessoas saíssem daqui às pressas e não voltaram pra pegar. Será que os objetos também atraem esses fenômenos, Pai Neném? Essa assombração é tão forte, Timinho, essas aparições que se aparecem aqui nessa casa de farinha. O que é que acontece? É que as pessoas tiveram que abandonar tudo e sair às pressas porque não aguentaram mais. Largaram tudo aí, ficaram até com medo de pegar carro, essas coisas até com medo de ir, né? Pai Neném, você estava me falando anteriormente que para evitar, aqui, Gerra, por favor, me mostre, por favor, o Pai Neném disse que para evitar que as assombrações atacassem a casa, tocassem fogo em objetos ou até pedradas em telha, eles colocavam alguma coisa preta, uma substância preta, para poder fugir até esses possíveis fantasmas. Isso procede, essa informação, Pai Neném? É, procede, só que é tão forte essa assombração que, essas aparições aqui dentro dessa casa de farinha, que não teve nada que impedisse. Eles protegeram, fizeram a potreção, tudo, mas continua ainda mais, cada vez mais pior. Gente, a prova maior são os barulhos que nós ouvimos. Eu fiquei surpreso. Pobres e humildes, rapaz, que vivem aqui dentro, mas que teve que abandonar. Chegou essa informação para vocês? Chegou, tiveram, o irmão da menina, mas do rapaz, estiveram em casa lá no casarão, pedindo que a gente viesse aqui, e já foi logo avisando, vocês vão, mas lá vocês vão ser surpreendidos. Essa é a informação, entende? A gente, quando chegou aqui, já viu barulhos, e eu fiquei surpreso, e nós vamos voltar aqui. Teve, olha, até o... Eu estava até esquecendo de falar para você. O filho da dona daqui, que vivia aqui dentro, dessa localidade, tentou se enforcar duas vezes aqui. Diz que por voz de espíritos que chegava, dizia... Mas acho que não foi aqui não, né? Aqui, olha, que ele botou para se enforcar. Peraí, pai. Pegaram ele aí já com a corda e penduraram aí. Como tem muito tempo, a corda já só está o pedaço, acredito. Então você vê que é uma corda aqui, olha. Ele cortou a corda. Ah, entendi. Porque o menino já estava colado no pescoço já. Quando estava colado no pescoço, aí agora o pai... Foi o que é uma criança? É isso, pai? Era um menino de 10 anos. Que coisa, gente. Uma casa de farinha. Aqui é tão bonito, na época de casa de... Na época das farinhadas, né? É um cenário bonito, mas não... Marcado pelo medo, pelas assombrações. E veja o estado que ficou essa casa de farinha. Aqui nessa região que nós estamos investigando, tá? Vamos, então, para ele daqui, mostrar para você. Vem cá, Jair. Vamos mostrar aqui para a gente encerrar. Se afasta um pouquinho. E vejam vocês o que sobrou daqui, Jair. Venham para cá, Jair. Venham, venham... Olha, e parece que está afundando ali. Gente, veja o aspecto dessa casa de farinha assombrada. Então, para ele ter confirmado, está assombrada. Com certeza. E a gente poderá fazer a investigação. A gente vai voltar aqui à noite, viu, time? Inclusive, vou trazer aqui os equipamentos eletromagnéticos para a gente tentar captar alguma energia, alguma energia fantasmagórica aqui. Voltaremos, então, à noite, para fazer essa vigília, essa investigação desse mundo sobrenatural. E aí E aí E aí E aí E aí E aí